e uma coisa muito legal aconteceu agora meu avô vai abrir uma cerveja sem álcool se ele não perceber e gostar eu vou começar a comprar dela para ele sem ele saber lá tem ajeitona que vai abrir o vidro novo vai tá lá vem aqui peraí naquelas prateleiras por lá isso ela tá gostosa porque aquela do vidro não presta mais pode jogar fora tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom você vai lá é um potinho para pôr pôr azeitona e tudo tá bom tá bom pessoal esse coxicho que ele deu comigo aí é uma conversa que eu acabei de ter com ele no youtube de 29 minutos ele tá bravo querendo saber quanto que meu primo vai cobrar na instalação das câmeras e que tenta o volvo falou assim agora para mim vai lá coxicha com a sua avó e vê se é verdade esse negócio que ele vai cobrar 120 reais ou ela tá mentindo para mim eu vou combinar com o João Otávio aqui ó azeitoninha por que que ele falou que aquela lá tá ruim por que que ele falou vou explicar para vocês ó o que que ele fez aqui outro dia o pote caiu no chão e quebrou aí que que ele fez depois dessas azeitonas aqui ó com água ele colocou com água perdeu tudo o sal delas sabe aí ele tá reclamando que a azeitona tá sem sal por quê porque o bonitão derrubou no chão quebrou o vidro ele pegou todas as azeitonas do chão lavou tudo não é avó caiu no chão quebrou pegou uma por uma do chão lavou colocou de novo aqui com água pegou um outro pote com água e falou assim não não vai perder não eu vou lavar uma por uma com caco de vidro não e ele não quis nem saber gente levar a gente para ir lá agora tomar uma cervejinha ai gente não mas meu vô aí é um show da assistem os vídeos completo lá no YouTube pessoal é o YouTube que ajuda as coisas acontecer aqui no canal que ajuda a melhorar a qualidade de vida do vovô infelizmente é verdade é aqui no Tik Tok realmente a gente não é monetizado então a gente tem que correr atrás é de melhorar as coisas né às vezes vocês criticam eu porque tá chamando vocês para ir lá no YouTube para ver as conversas inteira mas é até mais fácil para mim fazer uma filmagem só do que ficar picando em um minuto né é muito mais fácil